Música Galera, sexto vídeo de dicas e para esse vídeo escolhemos falar sobre um equipamento muito importante de segurança que é o capacete. Capacete, olha, eu não aconselho ninguém fazer nem dois metros na bicicleta sem um capacete na cabeça. Já aconteceu muitas vezes de pessoas pegarem a bicicleta, caí daqui e ali e ali realmente seis metros depois cair e bater a cabeça. Equipamento fundamental na vida de todo ciclista, é importante que seja um capacete de qualidade porque isso aqui existe um treinamento, existe uma especialização, isso aqui foi elaborado, isso aqui foi estudado e existem resistências para determinados tipos de tombo. Então procure sempre uma informação, procure sempre algo realmente de qualidade e, meu, um que se encaixe na sua cabeça, um que faça todo o dever dele de deixar você muito bem vestido e com conforto. Então, gente, fica a dica de hoje, capacete na cabeça, PMB10 está chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.